Olá líder, seja bem-vindo aqui, Júnior Souza, com a segunda sacada sobre os Hot Buttons. Se você não assistiu ontem, se você tá chegando hoje aqui e vendo esse vídeo pela primeira vez e tá se perguntando o que é Hot Buttons, Júnior? São estopins, o que faz você explodir, o que faz você estourar? Então se você não assistiu o vídeo de ontem, volta, assiste. Eu falei no vídeo passado sobre esse assunto exatamente, do que acontece, né? Será que são... por que as pessoas me irritam tanto, né? Então assiste lá o vídeo de ontem, vale a pena pra você ter e entender o que tá acontecendo no vídeo de hoje. Então vamos lá, a sacada de hoje, a segunda sacada, ela é bem simples. Cada vez que você vai explodir, você precisa identificar o momento exato do que faz você explodir. Você vai explodir. E aí quando você vai explodir, você identifica o seguinte, o meu processo interno. Qual a emoção que eu tô sentindo nesse exato momento e qual é o pensamento que tá aqui dentro da minha cabeça. Puta merda, esse cara, filha da mãe, ele faz isso pra me irritar mesmo, cara. Não é possível, eu vou pra uma reunião agora com esse cara, eu vou esfolar ele. Você já conheceu, já passou por uma situação assim? Seus pensamentos, você vai se alimentando desses pensamentos e eles vão gerando emoções, estados emocionais. Pô, imagina você pensando, pô, eu vou pra uma reunião agora, eu vou dar uma dura nesse cara, Você vai ver o quanto eu vou dar porrada nesse cara. Filho da mãe, ele fez isso pra me irritar ou pra me derrubar, etc e tal. Que tipo de emoção isso gera em você? Duvido que isso vai gerar felicidade, bem-estar, controle da situação e domínio da reunião. Tá longe disso, isso vai gerar você raiva, impaciência, ansiedade. Você vai explodir com o cara e chances são que você não vai resolver nada. Chances são que você vai ficar correndo atrás do rabo nessa situação toda. Então tá aqui, dentro do vídeo de hoje, são duas dicas muito simples. Primeira, descubra no momento exato que você vai explodir quais são os seus pensamentos. O que você tá pensando nesse exato momento? Do que você tá se alimentando nesse exato momento? Segunda coisa, que estado emocional, que emoções, perdão, não é estado emocional, mas que emoções isso gera em você? Que emoções isso tá produzindo dentro de você? E aí quando você começar a perceber, é nítido. Nós estamos trabalhando com pessoas e trabalhar com pessoas, você vai ver muito mais fácil, muito mais rapidamente, aquilo que foi deixado de fazer certo ou aquilo que foi feito errado versus aquilo que foi feito certo. A gente identifica, a gente tem o faro do que tá errado. Quer ver um exemplo bobo disso? É simples. Você contrata uma pessoa pra ir lá fazer uma faxina no seu escritório, na sua casa, não importa onde o lugar. A primeira coisa que você faz é olhar pra ver se, nossa, como ficou bonito, ficou bem arrumado, que maravilha, não, a primeira coisa que você vai fazer é, deixa eu ver se tá limpo isso aqui. Nós temos uma habilidade muito rápida de identificar o que tá feito errado, mediante os nossos olhos. E aí isso já, pum, explode e gera o primeiro estupim. Veja quais são os seus pensamentos, veja quais são as emoções que isso tá gerando e se você tá caminhando pra alcançar o resultado que você realmente quer. É só uma sequência. Eu vou postar ainda o terceiro vídeo falando sobre estupins, de como superar tudo isso, de como resolver isso tudo. E aí eu peço pra você assistir o vídeo de amanhã. Antes disso, curte esse vídeo, compartilha se você tá no Facebook com as pessoas que você acredita que vai ser importante esse conteúdo. E lembre de se inscrever aqui no canal do YouTube. A gente se vê amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais. Até amanhã.